Olá pessoal, sou Beth Gomes, atleta paralímpica e estou no Circuito Brasil Loterias Caixa de Atletismo. Venho compartilhar com vocês o grande feito que conquistei. Foram duas quebras de recordes mundiais, uma no arremesso de peso e o outro no lançamento de disco. E de quebra, um recorde das Américas no lançamento de dargo. Quero agradecer a minha equipe Fast Wheels, a minha treinadora Rosiane Farias, Eduardo Leonel, Fernanda e André. Pelo carinho e total apoio para que isso tudo acontecesse da melhor maneira e o melhor resultado. Um beijo no coração de todos e muito obrigada pela torcida.